Unidos a Cristo com este sacramento que acabamos de receber, a Eucaristia, nós nos imploramos a Deus, que assemelhando-nos a Ele aqui na terra, participemos do céu da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como eu disse lá na prática, a próxima quinta-feira, estrei fora a nossa missa de ação de graças pela nossa saúde, justamente, quem puder venha rezar conosco, a água e a água para ser abençoada, é mais objeto, tudo pode ser abençoado pela fé, que nós demonstramos e vemos e vemos sempre na presença do Senhor da vida, na nossa vida, na próxima quinta. Agradecemos a todos que vêm rezar conosco, nessa tarde e noite, na festa de São Roque, com o Padre João José Pice também, a todos que participaram do abenário, todas as famílias, as equipes de cozinha, né, todos os dias, é importante. E São Roque, quando você não interceder, ela pensou, então, a todos nós, a toda a sua família, a todos os festeiros, as equipes de liturgia, enfim, todos que participamos juntos nessa grande festa, em homenagem, então, ao nosso Padre Ele. Temos a oração de São Roque, vamos presenciar juntos, vamos ver se aparece aí no nosso padrão, aparece sim, e isso também, passem para cá, por favor. Mais uma vez, pedindo a intercessão dele, então, para todos nós, para as nossas famílias, pedindo para todos os doentes, se alguém tem alguém que entra na família, pode pedir nesse momento a intercessão poderosa de São Roque, e os animais também, como sempre, tem muitos pétis por aí, muita gente que tem, lá na roça, na lavoura, dá um desenvolvimento para nós tudo, por honra, pela mesma intercessão de São Roque. Ó Deus, por intercessão de São Roque, curai as feridas do corpo e curai as feridas da alma. São Roque, vós que não tivestes medo, e se dedicar a corpo e a alma, a cuidar dos doentes, e como prova de vossa fé e confiança, contraíste essa doença, mas Deus não o abandonou. Deus o alimentou de um modo minacroso, também o curou. São Roque, nessa novena, pedimos, proteja-nos contra as doenças infecciosas, livraim-nos da vontade, livraim-nos das feridas abertas, físicas e espirituais. Senhor, peço por intercessão de São Roque, pelos doentes dos hospitais, alívio das dores e dos sofrimentos. Eu me comprometo de também agir na caridade com aqueles que sofrem. São Roque, abençoe os médicos, fortalecei os enfermeiros, os intensivistas de UTIs, os atendentes de hospitais, os voluntários, os cuidadores dos doentes, de modo especial, curai as feridas expostas e as doenças graves. São Roque, que livraim-nos de todo o mal, são Roque, livraim-nos das infecções, são Roque, ou caia por nós. Amém. Pai nosso, estai nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja a rei da vossa vontade, assim na terra como no céu. O corpo nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas justiças, assim como nós perdoamos aqueles que têm pedido. Não nos deixeis cair em tentação, mas me caia no final. Ave Maria. Chega. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho, ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, Filho, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, Filho, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, Filho, ao Espírito Santo. Viva São Roque, nosso patroelor Viva São Roque, nossas famílias, nossas igrejas Agora pedimos a bênção por intercessão poderosa de São Roque Então para todos nós, lembrando então a próxima missa às 20 horas O Senhor esteja convosco Pois intercessão poderosa do nosso padroeiro São Roque Abençoe-nos o Deus amoroso, misericordioso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Que todos uma boa noite, uma boa continuação da semana Vamos na paz de Jesus e de São Roque E que eles nos acompanhem sempre Amém Música Música Amém.